Nós estamos na semana da independência do Brasil e eu vou juntar essa semana da independência que nós estamos mais patriotas, né, mais sentimentais com o nosso Brasil, com o nosso país e vou fazer uma atividade com vocês hoje de uma música de peixinha que se chama 1 a 0. Quando a gente fala em placar, vem logo na nossa mente futebol. Esse ano era para ter sido o ano das olimpíadas que foram adiadas por causa do vírus, do coronavírus. Mas imagina se tivesse rolado as olimpíadas, que legal, a gente vendo várias competições, ginástica, basquete, vôlei, futebol, ia ser sensacional quanto placar que a gente ia ver por aí, não é verdade? Pena que foi adiado por causa do coronavírus, por causa de tudo que está acontecendo. Então, para a gente juntar tudo isso, patriotismo, com a semana da independência, com o times, com o placar, nós vamos ouvir uma música de peixinha que se chama 1 a 0. E enquanto a gente ouve a música, nós vamos desenhar uma bandeira do Brasil. Eu vou deixar aqui na tela várias imagens para te inspirar. Então, vai ter bandeira que vai ser feita com papel colorido, então, vai ter uma pessoa que vai pegar ali um retângulo grandão verde, depois uma bolsa com amarelo, depois uma bola azul e vai colar um em cima do outro e pronto. Se transformou na bandeira do Brasil, igual apareceu aqui do lado agora, né? O retângulo, o lozão, o círculo, passou dentro, o ordem e o progresso, pronto, formou a bandeira do Brasil. É que a gente vai querer desenhar e pintar com macros de cor e canetinha, não tem problema. Desenha o retângulo, o lozão, o círculo, pinta com canetinha, vai ficar lindo também. Ah, mas tem gente que quer colar papel picadinho, azul. Então, vai picar um monte de papel gordinho, um monte de papel amarelo, um monte de papel azul, vai desenhar a bandeira e vai colar os pedacinhos de papel verde onde é verde, azul onde é azul, amarelo onde é amarelo e vai fazer tipo um vitral. Legal também. Ah, vai ter gente que vai querer pintar com pontinhos e tinta, com pontilismo. Vai pegar ali a tinta, vai fazer os pontinhos, você pode usar a sua criatividade e fazer uma bandeira bem linda do jeito que você quiser. E se você fizer essa bandeira bem legal, tira uma foto com ela e posta nas redes sociais marcando o NASP e me marcando também. Professora, professora não, arroba maressamufre que eu quero ver o seu desenho. Então, se você fizer e postar, me marca que eu vou ficar muito feliz em poder ver o seu trabalho. Música 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 Música